Bem-vindos ao Mágico do Pré-Special e no programa de hoje eu trouxe o segundo volume, ou o Canto 2, das Crônicas de Excalibur. Esse aqui é o lançamento da Mythos, do ano passado, finalzinho do ano passado, que vai trazer o arco final, as três últimas edições da revista francesa das Crônicas de Excalibur, que tem roteiros do Jean-Luc Easton e com Alain Bion na arte, não na arte, arte cores, então na arte completa. É uma série bem legal que vai contar sobre o que aconteceu antes daquilo que, das várias lendas que a gente tem de Camelot. E bem, no primeiro volume a gente tem muito a questão do Mernin, a questão da Morgana, tudo isso vai ter continuidade nessas edições. A série começa lá na França em 2015 e mais ou menos uma vez por ano, ou às vezes tem mais de um encadernado de 50 páginas por ano, foram sendo lançadas e a Mythos trouxe nesses dois encadernadões. E que o grande trunfo, acho que do roteiro do Jean-Luc, é que ele vai mesclar um pouco dessa briga de religiões. A gente tem a religião, os conhecimentos antigos, que vai misturar os druidas, vai misturar o mundo mágico de Avalon, tudo existindo no mesmo universo, ao mesmo tempo que o Império Romano. Ou, na verdade, o baixo Império Romano, já o Império Católico, cristão, que está vindo, tentando destruir as religiões antigas. Então a gente vê esse embate nesse primeiro volume, que eu já comentei aqui no canal, que a Mythos já lançou, acho que em 2018, foi o ano que ela tinha lançado. E agora, nesse segundo volume, a gente vê uma continuidade disso, as consequências também de como Avalon acaba se afastando no mundo dos humanos, com a própria presunção que ela é superior a essas conchavos, a essas brigas desses vários reis bretões que existem nessa ilha, que é o Reino Unido, que é a Grã-Bretanha, que a gente chama de Reino Unido agora, já para os últimos 200 anos, pelo menos. Mas esse afastamento vai provocar um avanço da Igreja Católica. E a Igreja Católica, principalmente através de um bispo que só quer, na verdade, o poder e usa a própria palavra da religião para poder ter, ganhar mais força, para destruir essas religiões antigas, do qual ele não tem nenhum poder. Isso aqui vai ser tratado nessas edições. É um texto bem interessante, que a gente vai atravessar alguns anos na vida, principalmente, do Lancelot e do Natri. Esse que eu estou mostrando aqui é o Natri. Ele é filho de um grande rei, mas o pai dele é um babaca, A mãe dele acaba ficando isolada e meio que abandona o próprio filho. E o garoto tem tendências meio homicidas também. Enquanto o Lancelot, ele aparece logo no início. A gente descobre que ele é filho de um rei que perdeu seu reino justamente para o pai desse garoto psicopata. E antes que o rei morresse, ele entregou para a dama do lago, para que ele pudesse sobreviver ao massacre. Bem, o destino dos dois, obviamente, eles vão se encontrar desde a origem até o final, até a derradeira morte de pelo menos um deles. Mesmo que eles não se encontrem diretamente, todo o desenvolvimento, toda a história de ambos está entrelaçada. E isso a gente vai acompanhar. Mas muito além da vida dos dois, eu acho que o Lancelot quase não aparece. Eu achei que ele ia ter um destaque maior. Mas o ponto mais importante, talvez, seja o desenvolvimento da Morgana. A Morgana como filha do Merlin, que foi abandonada pelo Merlin, teve a mãe, filha não, a neta do Merlin. A mãe dela foi morta por alguém que ela mesma não sabe quem é. E no caminho para a magia que a Morgana vai passando, ela já vem desde o livro anterior, mas nesse segundo volume isso vai se desenvolver ainda mais, ela começa a ser treinada pelo Cerunus, que é esse ser que eu estou mostrando agora, que é uma criatura divina das religiões antigas que a gente tem na Grã-Bretanha. Esse Cerunus, ele tem uma... Ele não vai dizer que ele é um deus mau, existe muito essa divisão de bom e mau, mas ele tem uma mesquinheza e ele sente que ele está perdendo o poder cada vez mais. Ele acredita que a Morgana possa ser uma chave para que ele volte a ser importante como ele era. Bem, vai acontecer várias coisas, a Morgana vai descobrir o que está acontecendo, ela começa a ser treinada pelos druidas e ganhar cada vez mais conhecimento e magia. O Merlin, ele está no meio desses conchavos políticos para evitar a guerra e para reunir forças, para a Ávalo não ser destruída. Aqui a gente tem também os gigantes aparecendo. Em meio a essa história de ação, nessa história de conchavos políticos, de reis e de religiões, a gente tem um simbolismo narrativo muito interessante sobre o avanço do cristianismo monoteísta. a frente, na verdade, passando por cima com o sangue dos antigos costumes que existiam em várias localidades e nessa, em específico, que a gente vai acompanhar, que é uma resistência, uma resistência de culturas, uma resistência também de poderes. Bem, tudo isso nessa arte, que é sensacional, a arte do Brion mistura um traço realista com uma ambientação bastante sombria, tem bastante aguada nos desenhos, nas pinturas que o autor acaba fazendo nessa história. E isso sempre traz um tom mais sóbrio, dá vida para o personagem, para os cenários. Tudo aqui parece quase uma... Ela tem quase vida, tem quase um movimento próprio. Mesmo as cenas paradas, eu acho que a narrativa é boa, o desenvolvimento é bom, a narrativa gráfica tem um ritmo interessante. Mas os próprios quadros soltos, eles já têm o seu próprio movimento. Olha só essa paisagem, ela tem até alguns tipos de pincelado que vai lembrar um pouco o expressionismo. Enfim, é uma história bem interessante. Ela me surpreendeu, não vou falar sobre o final dela, mas ela tem um final surpreendente que aponta para, talvez, novas histórias. Eu queria ver, continuar, que essas crônicas de Excalibur não terminassem no volume 5 francês, não terminassem no volume 2 da Mythos brasileira, que tivesse mais histórias agora, a partir do encontro da Excalibur, que é mais ou menos isso que vai ser tratado já nas edições finais. A Excalibur tem um papel importante nas edições finais. Enfim, existe guerra, existem disputas políticas, numa arte sensacional, nesse volume. A Gold Edition, ela traz esse formato que melhora realmente a visualização da arte, que só engrandece a obra. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gaudi, e comentem se vocês gostam do Crônicas de Excalibur, dessa versão, Gold Edition ou não. A Mythos está trazendo várias coisas agora, nesse novo pós-pandemia, ainda estamos em pandemia, mas estamos em 2022 com novos apontamentos que ela está trazendo, que são, no mínimo, interessantes. Enfim, me sigam no arroba o Presto Gaudi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o podcast Fortaleza Quântica, que eu, o Rafael e outras pessoas, a gente, né, outros amigos, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, são episódios atemporais, que vocês podem ver no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio, o link da Amazon, qualquer compra da Amazon, vai juntar muito o canal, Crônicas de Excalibur vocês encontram por lá, e compartilhe também o vídeo, quero mais pessoas discutindo as Crônicas de Excalibur, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.